A Escola de Música de Nova Mutum já voltou às atividades no ano de 2020. Muitas pessoas estão ansiosas para entrar e fazer parte deste trabalho tão bonito. Por isso que está aqui ao meu lado o maestro e também o diretor executivo da orquestra para falar para a gente sobre este trabalho que é feito. O ano de 2019 encerrou de uma forma muito brilhante e mais um ano se iniciando com muito trabalho pela frente, né maestro? Exatamente, 2020 bombando já, né? Estamos terminando janeiro, o primeiro mês já foi, quem fez, fez. E a Escola de Música retoma suas atividades no início de fevereiro. Então nós estamos com as matrículas e inscrições abertas. E a temporada 2020 promete muito. Estamos finalizando aí a questão das datas do concerto e os temas para fazer esse lançamento. Creio que em março nós faremos o lançamento da temporada já com todas essas datas definidas. E estamos aqui de braços abertos, te esperando, venha se matricular, traga seu filho, faça parte da nossa família. Seja você também um cidadão músico de Nova Mutum, né? E nós estamos aqui prontos para te ajudar e receber você aqui na Escola de Música. A expectativa, como ele mesmo já colocou, são as melhores para o ano de 2020. Tem alguma novidade que o senhor pode adiantar para a gente ou vai deixar o pessoal na curiosidade? Então, nós estamos pensando aí em preparar alguma coisa diferenciada para o nosso aniversário, né? Do mês de julho, início de julho, junto com o aniversário da cidade. Então nós estamos pensando em fazer uma proposta, ainda temos que sentar com o pessoal da prefeitura. A gente sempre faz essa data meio em conjunto aí. E estamos querendo trazer novidade, sim. Com certeza teremos algo aí a brilhantar essa data tão especial para nós e para a Nova Mutum. E quem tem interesse pode vir fazer parte dessa história. Sim, estamos de portas abertas. Horário comercial, 7h30 às 11h30, de 13h30 às 17h30, né? Liga aqui na escola, 3308-3667. Fala com a Raquel, fala com a Carol. Nós estamos aqui prontos para te receber, fazer a sua inscrição e colocar você juntamente conosco aí nessa linda batalha, né? Nessa linda harmonia aí de festas de alegria para o nosso município. Muito obrigada, professor Edmar, trazendo essas informações para a gente. Vamos agora falar sobre as inscrições e as matrículas na escola de música. E para isso eu vou conversar com a Caroline, ela que é auxiliar da secretaria aqui da escola também, trazendo essas informações para a gente. Caroline, são várias vagas, né? Para diversas modalidades que a escola está oferecendo neste ano de 2020. O que as pessoas interessadas precisam fazer? Bom, primeiramente tem que vir até a escola de música. A gente endereça uma ficha de inscrição, onde ela precisa preencher com todos os dados dos alunos. Não necessariamente precisa de cópia, mas precisa dos documentos e endereço também. E ali mesmo o aluno já é direcionado para o instrumento que ele vai fazer. E ele já conhece também as modalidades que a gente está fornecendo. Então a gente vai ter uma seletiva na quinta e na sexta para os alunos acima de 12 anos. Então eles vão ser direcionados para as oficinas que a gente está oferecendo. E os alunos até 11 anos, eles fazem a musicalização. E no momento da inscrição, ele já sabe quais são os horários e a oficina que ele vai participar. E a partir de que idade, Carol, eles podem participar? A partir dos 6 anos. Dos 6 aos 11, eles fazem a musicalização, que é a base da música. Então eles aprendem quais são as notas musicais, altura, duração, enfim. E depois disso, eles são direcionados ao instrumento que ele mesmo deseja. Então ele vai ter um momento de preparo para ele poder pegar o instrumento. Esses instrumentos são disponibilizados para o aluno ou ele precisa trazer de casa? Apenas o saxofone e a viola caipira a gente pede que os alunos tenham. Porque não é um instrumento que a gente tem em estoque, muitos instrumentos. Então eles precisam trazer apenas esses. Mas o restante, todos eles são fornecidos pela escola. Mais dúvidas? As pessoas podem estar entrando em contato através do telefone? Passa para a gente, por gentileza. Sim, é o 3308-3667. Muito obrigada, Carolina. Então, passando as informações para a gente, você que tem o sonho de colocar o seu filho, a sua filha, na escola de música, aproveite essa oportunidade. Lembrando que isso encerra na sexta-feira, dia 31, tá bom? Com imagens de Júnior Montanha, Naira Lencar para o SBT Comunidade.